Chegamos ao penúltimo episódio de A Boss and a Baby E gente, eu não sei o que a GMM vai fazer nesse último episódio Porque esse episódio, ele era pra ser um pouquinho ali Desenvolvimento dos arcos que eles abriram pra gente nos outros episódios Mas eles resolveram esses arcos? Obviamente que não Eles trouxeram ali um draminha pra gente Fez a gente chorar sim Mas as coisas que era pra resolver não foram resolvidas Tô com muito medo do último episódio Tenho certeza que a gente vai sofrer E tô com medo também deles não resolverem isso E terminar com uma história irresponsável Mas a gente vai conversar tudo nesse vídeo Esse vídeo vai ser um vídeo review completíssimo Vou falar tudo o que aconteceu nesse episódio Vou contar as minhas impressões, as minhas teorias E semana que vem a gente volta aqui pra falar do último episódio de A Boss and a Baby Porque assim, vai ser uma grande surpresa Se essa série, ela terminar resolvendo todos os arcos de uma forma correta Todos os episódios tem ali na faixa de 45 minutos Como eles vão desenvolver tantos arcos ali em 45 minutos? Eu não sei, a gente vai falar aqui nesse vídeo Mas antes, eu peço que você deixe seu like Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito Ativa as notificações pra você ser notificado que eu lançar um vídeo novo aqui no canal Estamos com uma meta de bater 10 mil inscritos até o fim do ano Então por favor, compartilha esse vídeo aí com um amigo seu Pra gente bater a essa meta E a gente chegar logo aos 10 mil inscritos Pra eu continuar aqui produzindo vídeos pra vocês Bora lá falar de A Boss and a Baby Penúltimo episódio Porque temos muitas coisas para conversarmos Eu tô falando tudo errado hoje Porque eu tô muito nervoso, mano Opa, tudo bom com você? Eu sou o Thay E seja bem-vinde a mais um vídeo aqui do canal Bom gente, esse episódio vai ser muito fácil de resumir pra vocês Porque ele não aconteceu tantas coisas como a gente imaginava Porque tínhamos ali os quatro arcos Que a gente achava que ia ser desenvolvidos nesse penúltimo episódio Porém, eles descartaram esses arcos E eles inseriram um drama Como eu disse pra vocês A gente começa ali o episódio com o Cher e o Gun Eles acordando ali juntinhos Depois da noitada que eles tiveram ali no dia anterior E aí o Gun, ele fala pro Cher que ele o ama E eles se preparam pra eles irem pra empresa E aí gente, esse início é muito fofo Eles tão muito dengozozinhos ali um com o outro É o último dia do Cher ali na empresa do Gun É o último dia que o Cher vai trabalhar como estagiário E aí então os dois, eles decidem ir pra empresa juntos Eles vão ali no mesmo carro Mas antes deles chegarem lá A gente tem aquelas funcionárias homofóbicas Conversando ali sobre o relacionamento do Cher e do Gun Elas ficam falando ali Ai, não sei o quê Ontem o Cher saiu da sala do Gun E aparentemente não tava muito bem Será que o Gun já está metendo o PS nele? Porque ele tá indo embora Começa a fofocar ali sobre o boss Só que o Jack, ele chega ali Ele dá um fecho nela e fala Olha, vamos cuidar da vida de vocês Vocês devem estar muito sem serviço Pra vocês ficarem aqui conversando, né? E vocês não percebem que tem uma camerazinha aqui filmando vocês? Se vocês não pararem de conversar Eu vou pegar essa filmagenzinha aqui E vou vazar no grupo da empresa E aí a gente vai ver Quem que o chefe vai odiar nessa empresa Gente, ele dá um fecho ali nelas Elas param de conversar na hora Elas voltam ali pro trabalho E agora a gente tem o Cher e o Gun Eles chegando ali na empresa E eles chegam juntinhos ali na empresa O Cher, ele tá andando ali do ladinho do Gun E aí o Gun fala assim pro Cher Uai, por que você tá andando do meu lado Sendo que você nunca gosta de andar do meu lado? E aí o Cher fala ali pra ele Que agora os dois, eles são juntos ali Eles não tem essa diferença Porque ele é um estagiário e o Gun é o chefe Que os dois, eles podem ali ficar juntinhos mesmo E aí os dois, eles entram ali na empresa Quando eles entram na empresa A O e o Jack, eles vêm ali os dois juntos Eles começam a meio que mexer ali com o Cher E gente, é muito, muito fofo Esse início realmente foi aquele início Que faz a gente abrir um sorriso Que é aquele sorriso que vai de orelha a orelha Porque é aquele sorriso maravilhoso Aquele sorriso mais singelo Que a gente tem dentro da gente Então o Cher, ele chama a Inky pra conversar Os dois, eles vão conversar ali Eles conversam sobre a questão dela ter conversado ali com o Boss Ela ter confessado ali pra ele O Cher fala que não tem problema Só que na verdade ele gostaria que ela tivesse falado ali pra ele antes, né Que ela já tinha conversado com o Boss Só que ele perdoa ela ali Os dois, eles continuam super amigos E aí o Cher, ele vai até a sala do Boss Ele leva o Boss até a cafeteria Onde ele pega o café lá Para o Boss aprender como pega o café dele Porque ele diz pro Boss que é o último dia dele Então ele quer que o Boss, ele aproveite E ele aprenda a fazer todas as coisas sozinho Então ele leva o Boss lá com o barista O barista é o nosso querido Yacht Ou Yaya para os mais íntimos, né E aí ele vai, prepara o cafezinho ali pro Boss O último dia do Cher É a coisa mais linda do mundo Depois o Cher, ele vai Ele se despede ali da Oi, da Inky, do Jack É muito lindinho, muito fofinho também Eles vão almoçar todo mundo junto O Cher vai junto com o Boss Eles comem, comem, comem muito Só que aí, a gente vai percebendo ali nas entrelinhas Que o Cher, ele começa a falar agora De uma forma diferente Ele não fala que é o último dia dele na empresa Ele começa a falar ali que é o último dia dele Só que a gente fica Por que é o último dia do Cher? Por que ele tá falando dessa forma? E aí, gente A desgraça vem aí, tá? O Cher e o Boss, eles vão comer Junto com os amigos ali do Cher Quando eles chegam lá Eles começam a comer juntos São super fofos São super lindos ali Eles têm uma cumplicidade muito legal A gente vê o quanto o Boss Ele precisava daquela amizade na vida dele Como ele criou novas amizades ali Esse todo ciclo social que ele criou ali Junto com os amigos do Cher Foi muito positivo pra ele Mas a gente vê que o Cher, ele não tá tão feliz mais E o Jack, ele percebe isso Então o Jack vai conversar ali com o Cher Ele fala Cara, o que que tá acontecendo? Conta pra gente O que que tá rolando aqui? Só que o Cher fala ali pro Jack Que não tem nada rolando não Ele meio que deixa tudo assim Tudo debaixo dos panos Ele não fala pro Jack o que que tá acontecendo Então ele e o Boss Eles vão embora Eles chegam lá na casa do Boss E aí o Cher, ele pede pro Boss Ele lavar o cabelo dele O Boss vai Começa a lavar ali o cabelo do Cher Com o shampoo E aí os dois ficam conversando O Boss pergunta Se ele foi o primeiro beijo do Cher O Cher diz que não E aí os dois eles ficam ali super fofinhos O Boss começa a declarar ali pro Cher E ele fala que não importa Qualquer for as provações Que ele forem passar ali juntos Eles vão ficar juntos E aí vem mais uma red flag aí pra gente, tá? Ele começa a tacar um monte de red flag Pra gente perceber que a desgraça tá vindo a qualquer momento Então depois ali Eles vão dormir juntos Ele dorme ali Deitadinho no peito ali do Boss E antes dele dormir Ele fala pra ele Eu te amo, Boss Ele fala umas coisas ali pra ele E aí a gente percebe Que tá sendo o último dia Do Cher e do Boss Que ele tá se despedindo do Boss Porque ele tá indo embora Ele não vai ficar mais com o Boss E a gente fica Cara, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá rolando? Então na manhã seguinte A gente vê o Cher Ele pegando o crachazinho dele Que ele usava na empresa Ele colocando o ladinho ali Do travesseiro do Boss E ele vai embora E ele fala pra ele Que ele vai voltar Só que ele não se despede Cara a cara do Boss Ele deixa uma carta Quando ele vai embora O Boss acorda Ele olha ali a carta E na carta O Cher Ele tá falando pro Boss Que ele quer que ele seja feliz Que ele procure uma pessoa adequada pra ele Que os dois Eles não são tão compatíveis Assim como eles imaginavam E ele tá falando pro Boss Que ele está indo embora Gente Assim Foi um baque pra mim É um momento assim que começa a tristeza A partir de agora A gente vai vendo o Cher Ele ficando cada vez mais triste Porque ele fala Que o Boss Ele tem que ser capaz De sobreviver sem ele Só que a gente vê o Cher Ele sentindo muita falta do Boss E a gente vê o Boss Ele sentindo muita falta do Cher O Cher fala para o Boss Ele ficar ali com Os funcionários da empresa Ele ser legal com os funcionários da empresa Só que o Boss Volta a ser aquela pessoa Que ele era antes A gente vê o Cher Sem ânimo Até pra jogar videogame Que é algo que a gente nunca imaginava Que o Cher Ele ficaria sem prazer Que era jogar o videogamezinho dele E aí o Boss Ele começa a ver até alucinações Do Cher Na casa dele Ele vai conversar com o ex dele E o ex dele fala Nossa Eu nunca imaginei que isso ia acontecer Porque parecia que o Cher Era uma pessoa super sensata Eu nunca imaginei que ele faria isso E aí A gente descobre realmente O que aconteceu O Cher Ele tá alguns dias ali longe Da vida do Boss Só que o que aconteceu de verdade Foi que a mãe do Boss Ela pediu para o Cher Ele sair da vida dele Ela fala que o Cher Ele é um zé ninguém ali E que eles não são compatíveis E ela quer que o Cher Deixe o filho dela Escolher a pessoa Que seja melhor Ali pra ele Ela nem fala isso Por o Cher Ele ser um homem Ela fala isso Pelo o Boss Ele tá com uma pessoa Que Criteriosamente ali Ele é pobre E gente Eu fiquei com uma raiva Dessa mulher Eu fiquei com uma raiva dela Que ódio dessa mulher Porque ela vai se interferir Na vida do filho dela Deixa o filho dela ser feliz Mano Era o único momento Que a gente olhava ali pro Boss E a gente via Que ele tava genuinamente feliz Durante toda a série inteira A gente via Que ele tinha algo ruim Ali dentro dele Que ele não conseguia Encontrar a felicidade E a partir do momento Que ele encontra Um motivo ali Pra ele sorrir todos os dias Ela vai e destrói A vida do próprio filho Sabe E o Boss Ele volta a ser aquela pessoa fechada Ele volta a ser aquela pessoa triste E mano É muito triste Muito muito triste Só que nem tudo está perdido Conforme os dias vão andando ali A gente tá vendo também o Cher Ele se formando né E ele tá ansioso Pra saber as notas dele Quando ele vê as notas dele Ele fica super feliz Porque ele passa sim Ele consegue se formar na faculdade E ele vai pra formatura Ele veste a beca Ele pega os prêmios ali Ele pega o troféuzinho Eu achei até estranho Quem ganha um troféu de formatura Mas tudo bem Ele pega a paixinha dele Que é onde tá o certificado Ele vai até a empresa do Boss Quando o Boss tá saindo da empresa ali dele Tá saindo ali do escritório dele Ele fala Boss Você quer namorar comigo? E aí O episódio termina E gente Esse foi o penúltimo episódio De A Boss e Na Baby Foi um episódio Que eu não esperava realmente Eu tava esperando Que vinha alguns momentos tristes Tava Mas eu não tava esperando dessa forma Eu tava esperando Que viesse alguns momentos tristes Quando eles forem desenvolver ali A questão do timing Da tia Padrasto Tem a questão ali do Jack também Então eu pensei que esses seriam Os momentos tristes ali do episódio Mas na verdade Eles colocaram outra coisa ali Que foi a mãe do Gunn Ela ser essa mulher assim Meio complicada E ela terminar ali O relacionamento do Cher e do Gunn Bom gente Eu vou falar as prévias E daqui a pouco eu falo as minhas opiniões Nas prévias a gente vê ali O Cher e o Gunn Eles são super felizes Tem vários momentos deles ali juntinho Eu não vou querer acreditar Que será uma coisa super feliz ali Porque eu não acho Eu acho que ainda vai vir muita tristeza Nesse último episódio Eu realmente acho Que é melhor eles fazerem um episódio Duas horas Porque vai ter muita coisa Pra eles desenvolverem Eles tem que desenvolver Todos esses arcos Que eu falei aí pra vocês E tem que ser de uma forma correta E aí nas prévias A gente vê só eles felizes Eu tô com muito medo Da GMM Ela negligenciar Todos esses assuntos Mas assim Eu não sei As prévias é muito fofa Tem vários momentos deles ali juntinho E aí eu já não sei O que que pode acontecer Tá bom? E aí gente Agora eu vou dar minha opinião Eu gostei do episódio Eu acho que foi um episódio legal Porém Não tá com cara De ser penúltimo episódio Sabe? Parece que foi um episódio ali Extra E não teve nada acontecendo Tem muita coisa Pra ser desenvolvida Como eu disse pra vocês A primeira coisa Que eu acho Que eles tem que desenvolver Com muita maestria É a questão do a** Gente Eles vão deixar isso passar A gente não teve Nenhum desenvolvimento disso A gente tinha ali O Gunn O Boss Ele tentando ajudar o Cher E aí? O que aconteceu? Eles resolveram? Eles não resolveram? A gente não tem nada disso Então quero muito saber Como eles vão resolver Esses assuntos Porque eles não podem Deixar esse assunto em aberto É um assunto muito sério E que a pessoa Não pode passar impune Né? O cara ali é um criminoso Ele não pode passar impune Outra questão A série inteira Mostra O Gunn Ele com essa relação ali Com o Time Ele tendo a amizade ali Do Time Será que em nenhum momento Ali da série A gente vai ter os dois Eles se reconciliando? Os dois eles vão terminar Tristes ali Brigados um com o outro? Porque se a série Estava trabalhando Todo momento A relação ali dos dois Não seria melhor Eles se reconciliarem Ali no final? Será que isso vai acontecer? Como eles vão desenvolver isso Em tão pouco tempo Que eles tem Para o último episódio? A questão da pessoa ali A Gossip Girl Que estava tirando fotos Do Gunn Quem era essa pessoa? A gente também não sabe O Jack tinha as contas dele Ali para pagar Ele tinha as dívidas dele Para pagar Tanto que esse era Um dos casos ali Que talvez podia estar Atrapalhando a questão Da saúde mental ali dele E aí? Será que o Jack Conseguiu pagar as contas? Será que o Jack Ele está melhor Ali da saúde mental? A saúde mental dele Está mais controlada? Ele vai continuar na terapia? A gente não sabe também Então tem muita coisa Em aberto Para o último episódio Eu espero que eles Desenvolvam muito bem Mas eu vou com o pé no chão Tá gente? Eu não vou dizer que Eu estou amando 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 Porque vai que eles Cagam ali no final E aí Pode ser que tudo Seja um mar de bosta Mas eu gostei bastante Até agora De A Bossa e Na Baby Eu só acho que eles Precisariam ali No finalzinho Eles dar mais atenção Para esses assuntos sérios Porque esses assuntos Não são só assuntos Para estar uma narrativa Ali na história Eles tem que ser Desenvolvidos De forma responsável E quando não é resolvido De uma forma responsável Para mim Já perde todo o sentido Da série E é algo que me faz Eu tirar muito Mas muito critério Ali na hora De avaliar ela Então eu espero Que eles Tenham esse cuidado Ali no final Mas de resto A Bossa e Na Baby Tá sendo perfeito Eu tô amando muito Forcebook Tão entregando Bastante mesmo Eu amo a química Dos dois Eu quero mais Boys Love Dos dois Sim Para 2024 Mas a gente Só vai ver ali O finalzinho Dessa série Na semana que vem E eu quero saber A opinião de vocês O que vocês acham Que vai acontecer No último episódio Comente aqui embaixo Não dê spoiler Da Novel Porque senão Você vai atrapalhar A experiência De todo mundo Aqui nos comentários Só fala teorias De vocês Porque eu quero saber Não sai desse vídeo De deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Se você não é inscrito Ativar o sininho De notificações Para você ser notificado Que eu lançar um vídeo novo Aqui no canal E se você puder Seja membro aqui do canal Porque você vai me ajudar Muito, muito mesmo Agora temos três categorias De membro Belizeiro Premium Belizeiro Elite E Belizeiro Lendário Qualquer uma Dessas três categorias Vocês recebem Benefícios exclusivos E vocês me ajudam muito O que diferencia É só o valor Se você quiser me ajudar Com um pouquinho Com um poucão Ou com um poucãozão Você vai me ajudar Pra caramba Então por favor gente Seja membro aqui do canal Que eu vou te agradecer Do fundo do meu coração E você vai me ajudar Eu continuar Produzindo vídeos Aqui na internet Se você chegou até aqui Comente Hashtag Tá chegando ao fim Porque eu vou estar dando Um coraçãozinho Em seu comentário E vou saber Que você chegou até aqui E esse foi o review De hoje A Bosa na Baby Foi bem objetivo Foi bem sucinto E eu acho que eu consegui Passar todas as informações Sobre essa série Porque sinceramente Gente GMM do céu Por favor Não cague no final Porque a gente quer um final Muito legal Pra Bosa na Baby Tá bom? Um beijão E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho